Olá família, sou o professor Marcos Paulo e estamos em mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Andando, circulando, indo a todos os cantos e recantos desta terra gloriosa ou a lugares nos quais possamos encontrar fragmentos que liguem ou que se liguem, que se entrelaçem com a história desta terra gloriosa que é a querida, imortal, lendária e eterna cidade de Goiânia. Abraço a você que é inscrito no nosso canal, você que não é inscrito ainda, venha-se embora, inscreva-se no canal, ative as notificações, o sininho, não deixe de fazer seus comentários, acrescentar informações, pois não temos outro propósito a não ser propagar a história de Goiânia. Voltamos às ruas da nossa cidade depois de um período, claro, que esta pandemia e outras adversidades restringiram um pouco o nosso direito de ir e vir com instituições fechadas e todos os transtornos trazidos pela pandemia. Mas o nosso cinegrafista, o Ravel Monteiro, hora ou outra me cobrava, Marcos, quando vamos voltar a gravar pelas ruas de Goiânia. E aqui estamos, no aconchegante, acolhedor, bairro de Flecheiras, onde vocês veem já no fundo aqui do vídeo, um coração com a frase, eu amo Flecheiras, uma pracinha com bancos, que lugar agradável de se ver, de se estar. Plantas, bancos, tudo arrumadinho e o mais importante é a frase, eu amo Flecheiras. Quem dera que também tivéssemos uma placa desta na entrada de Goiânia, com imenso coração e a frase, eu amo Goiânia. Que Flecheiras sirva de exemplo para os nossos governantes, que um bairro sirva de modelo para a cidade. Que este carinho que o povo tem por este recanto, possa também se estender para todo o município. Os distritos, as praias, as comunidades, os engenhos, possamos impregnar a todos deste carinho e apego a esta terra que nos viu nascer. Viemos ao bairro de Flecheiras para falarmos um pouco sobre este lugar. Lembrar a crendice popular, vamos encontrar pessoas antigas que dizem assim, no começo não se cavava poços em Flecheiras, porque se acreditava em um rio que passa por baixo de Goiânia, um rio caudaloso, como se diz sobre o Cruzeiro do Carmo e a Praça Freicaneca. também se repetia, ou seja, a lenda de lá também ecoava em Flecheiras. Um rio caudaloso que aqui por baixo passava e que se poços fossem aqui perfurados, colocariam em risco a vida, a existência do povo de Goiânia. Uma crendice antiga desta localidade que surge em terras da antiga usina Nossa Senhora das Maravilhas. Que percebemos que quando se deixou de grafar o nome daquela empresa como Nossa Senhora das Maravilhas e apenas usina Maravilhas, de lá para cá só encontramos ferrugem, falência e decadência. Mas os moradores daqui vão nos dizer que os nomes dados às ruas deste bairro querem fazer memória aos antigos engenhos pertencentes à antiga usina de Nossa Senhora das Maravilhas. Por isso quando andamos pelo bairro de Flecheiras, vamos encontrar a rua Engenho Gutiúba, Rua Engenho Itapirema, Rua Engenho Miranda, Rua Engenho Diamante, Rua Engenho Canabrava, Rua Engenho Goiana Grande e assim vai. Olha que riqueza, que preciosidade. Temos um bairro, o bairro de Flecheiras, com as suas ruas, trazendo o nome dos antigos engenhos para nos recordar o apogeu da cultura canavieira que fez surgir tão gloriosa e importante cidade à sombra desses engenhos. Claro que as ruas mais antigas, Flecheiras hoje, se estendem e crescem. Podemos dizer assim que o bairro está bem mais avançado, com muitas ruas que não trazem mais os nomes dos engenhos, mas as primeiras, as que ficam na proximidade da pista, que os antigos também vão nos dizer que para a passagem desta pista foi demolido um antigo casarão que aqui existia, pois toda a área de Flecheiras era um imenso sítio. Flecheiras toda um imenso sítio e que para a abertura desta pista, para que pudesse se abrir esta estrada, se demoliu um antigo casarão existente bem no meio, no local onde passou a pista. São os fragmentos, os detalhes do passado que nos fazem entender o presente, como também ainda vamos encontrar, nas memórias de Marlene Prestrelo da Silva, aquela senhorita vai nos dizer da grande solta de gado que aqui existiu, toda essa imensa região de Flecheiras, Nova Goiana, Boa Vista, toda esta área, até as imediações do Sesc Lê, ali na Rua do Arame, uma imensa solta de gado, nas terras da antiga usina Nossa Senhora das Maravilhas, onde hoje encontramos o querido bairro de Flecheiras, com as suas ruas primeiras, trazendo o nome de tradicionais engenhos de Goiana que nos lembram a riqueza da cana-de-açúcar, aqui produzida, a glória desses engenhos, que ajudaram a escrever com letras de ouro a história de Goiana. E também não poderíamos encerrar este vídeo sem também trazer esta discussão prazerosa do nome Flecheiras. Ora vemos grafado com CH, ora vemos grafado com X. Na placa aqui nós encontramos grafado com X. que quer nos recordar o arco das flechas, trazidos às mãos de mulheres arqueiras, mulheres guerreiras, mulheres atiradoras de flechas. Vejam que coisa interessantíssima, palavra indígena derivada de flecha, mulheres guerreiras, mulheres atiradoras de flechas. Vejam como este bairro, o nome deste bairro, melhor dizendo, faz memória às grandes, às guerreiras mulheres goianenses, de tribos, de povos, de nações indígenas, como também está em perfeita conexão com as heroínas de Tejucupapo, da epopeia de Tejucupapo, de 24 de abril de 1646. Logo, Goiânia é terra de grandes mulheres, de mulheres guerreiras, sejam das antigas nações indígenas, sejam elas entrincheiradas em Tejucupapo. Aqui também o nosso culto, a nossa veneração, a nossa louvação, às mulheres guerreiras, de ontem e de hoje, das nações indígenas, das heroínas de Tejucupapo, e do calendário anônimo de tantas mulheres que deram suas vidas, dedicaram a empreender os seus esforços, a sua inteligência para a glorificação e o engrandecimento de Goiânia. Neste vídeo também, a dica do nome deste lugar, Fleixeiras, que remonta, que recorda os arcos das flechas, trazidos às mãos de mulheres guerreiras que tombaram no solo sagrado de Goiânia para que hoje nos orgulhássemos destas mulheres que fizeram e fazem história na terra das heroínas, na terra dos caboclinhos. Salve Goiânia! A terra dos caboclinhos, lugar da primeira assembleia indígena. Primeiro lugar onde os índios se reúnem em assembleia para reivindicarem os seus direitos, inclusive dizerem não à escravidão dos povos indígenas. A história de Goiânia é prazerosa, nos encanta, precisamos vestir Goiânia e seguir em frente, irmos a todos os cantos e recantos, propagando a história deste povo glorioso. Aqui as nossas homenagens ao querido bairro de Flecheiras, que ostenta logo na sua entrada a placa Eu Amo Flecheiras. Sigamos este exemplo e digamos também Eu Amo Goiânia e quero propagar a sua história. Se inscreva no canal do YouTube Águia de Goiânia, se junte a nós, vamos propagar os fatos que aqui se deram, pois a história de Goiânia engrandece Pernambuco, glorifica o Brasil e nos enche de orgulho por sermos goianenses. A nossa gratidão a Marlene Prestrelo da Silva pelas valiosas contribuições, como também ao professor Carlos Aranha. Marlene, residente lá no Poço do Rei, no centro da cidade. Professor Carlos Aranha, residente aqui em Flecheiras, que gentilmente nos forneceu algumas informações e dados que aqui transmitimos neste vídeo. É assim que se faz história, de mãos dadas, reunindo esforços e pessoas de boa vontade para que possamos dizer por Goiânia, por sua história, avante! Obrigado! 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 Obrigado!